Você sabia que existem cinco dores emocionais que impedem você de alcançar a plenitude da felicidade? E que se você não resolver essas dores dentro de você, algo que aconteceu lá atrás e que vem causando problemas catastróficos na sua vida, são cinco dores, se eu te falar cinco, rejeição, abandono, injustiça, humilhação e traição. Ou as cinco, ou uma das cinco, ou algumas delas estão impedindo você de crescer, de prosperar, e está travando a sua vida conjugal, sua vida emocional, sua vida mental, sua vida sentimental, sua vida financeira. Nos próximos vídeos eu vou falar sobre cada uma dessas dores e como vencê-las e como resolver dentro de você. Então você não pode perder. Serão rejeição, abandono, injustiça, humilhação e traição. Não perca os próximos vídeos. Vamos para cima.